Obrigado Uh Tantantant Uh Uh Obrigado Uh Uh Deus Por eu ser bonito Uh 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 Obrigado, Deus, por eu ser bonito de Deus Uma pessoa tatuada pode ser bonita Mas tem pessoa que humilha e fala mal do rosto E do corpo dos outros Humilha e xinga, pessoa de feia Mas não fala mal de tatuagem Obrigado por eu ser bonito Mesmo com tatuagem Uma pessoa pode me achar bonito Obrigado Deus por eu ser bonito Cada pessoa tem seu gosto Porque geralmente é difícil achar uma pessoa muito bonita Japones não são os únicos que são difíceis de gostar Mais difícil ainda encontrar felicidade Amar com sinceridade E preferir ou não se atrair por uma pessoa Sem tatuagem não significa que a pessoa O desenho seja feio Se eu quiser mudar de cor Eu vou na praia, fico bronzeado, vermelho Marrom ou laranja com branco é show Se eu quiser mudar de visual Uso Roupa diferente com arte e desenho Mudo penteado, dar até pra colocar roupas futuras Cabelo laranja, azul e verde Roupas sintéticas Roupas sintéticas Eu gosto e adoro ver sua boca se mexer Eu quando era adolescente achei legal uma mulher Vista e antes de tatuar na pele como se fosse uma vaca com um protesto No ano de 2002 achei moderno um cantor tatuar os dedos Mas a pele sem tatuagem é muito mais bonita e ela é muito mais importante E quem faz a tatuagem pode se arrepender Não tem comparação a pele sem tatuagem é perfeita É a natureza em sua essência É o encanto E sua eterna beleza Uma pessoa Atuada pode ser bonita Mas tem pessoa que humilha e fala mal do rosto e do corpo dos outros Mas não fala mal da tatuagem Obrigado Deus por eu ser bonita Tem pessoa que sofre por não ter uma noite feliz E te vencer como bonito Obrigado Deus por eu ser bonito Tatuagem pode ser engraçada Imagine Tatuado Bashi tatuado Um tatuador pode ser trabalhador E um tatuador Pode ser inteligente Um tatuador pode ser trabalhador E um tatuado pode ser inteligente Mas não agradece A companhia de sua pele de sempre E sua luta E de seus momentos contentes É preciso ficar em paz com o corpo Você sabe fazer com a essência de sua camada carnal Procure sabedoria Não passa a envelhecer agora Você quer escurecer de uma forma permanente Permanente Agora você quer escurecer de uma forma permanente Permanente Ficando como um jibico O painel de pintura Tem seu corpo Nós temos um corpo Que é o mais belo Dos animais Ah Eu ser verde Tatuado Parece um jacaré Eu não sinto atração nenhuma Por jacaré Eu sinto fortemente atração sexual Por homens que não tem o cabelo comprido E prefiro que tenha cabelo Do Que ser traga totalmente Eu gosto de um homem Pelo seus olhos Seu rosto Seu corpo E não pelo seu dinheiro O bode O porco Recordei Eu sou os animais mais bonitos O bode é mais bonito O branco Ah 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 Marrom Mas não verde Imagine Um porco verde É preciso estar em paz Com seu corpo Ah O seu corpo São mais importantes Que tatuagem Tem pessoa que prefere dinheiro Ah 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 Uma pessoa tatuada Para ser bonita Mas tem pessoa que humilha Fala mal do osso E do corpo dos outros Mas não fala mal de tatuagem Obrigado Deus Por eu ser bonito Só espero ser feliz Com o meu mundo Ah 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 Tantantantan Ah Obrigado Deus Por eu ser bonito Ah 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 Obrigado Deus Por eu ser bonito Pum 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 Ah 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 Obrigado Deus Por eu ser bonito Tantantan Ah 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 Obrigado Deus Por eu ser bonito Aqui eu desenhei O Henrique Pessoa de Barba Apresentando música do seu primeiro CD de Rap Aqui ó Aqui ó Rafael Pessoa No concurso de música de academia Tocando a rap de academia aqui ó Aqui ó Foi a pessoa musculosão Bem musculosão no filme Aqui ó O garoto de 24 anos Costosão Tô tão mensuado Perfumado E sim Desejo tão forte Tipo de 24 anos célula sao Sara seus Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTAL Tchau, tchau. essa professoria fica durante 15 de março de 2014, é 15 de março de 2014 bem legal mas a voz ta conyntra aí